Nesse domingo, 11 de junho de 2023, nós tivemos o esperadíssimo Xbox Showcase 2023. E essa é a minha resenha honesta sobre o evento. Lucas, você gostou do evento? Galera, não foi o Xbox Showcase só. Esse novo formato, esses novos eventos, cara, eu não tenho gostado desses novos eventos. Um evento que eu gostei bastante um ano atrás, dois anos atrás, se eu não me engano, que é o recente. O recém-criado Summer Game Fest. Que eu acho que ele chegou ali meio descompromissado, pré-E3. Eu gostei do formato do evento. Apesar que agora ele já cresceu, né? Por conta de tudo que aconteceu com a E3. E ele tá quase tomando o lugar da E3, né? Então, aumentou a responsabilidade do evento. Aumenta a popularidade. E aumentam os anúncios também. Cara, eu tô traumatizado com anúncios, graças a Deus. Anúncios, propagandas. Ads. Nós não tivemos no Xbox Showcase. Apesar de eu não gostar desses novos eventos, apesar de eu não ter gostado do Xbox Showcase, eu acho que foi um evento honesto. A Microsoft mostrou o que ela realmente tinha ali pra 2024. Se bem que a gente volta naquele aspecto do sonho que eu falei pra vocês, né? Não é mais permitido sonhar o dono de Xbox, o dono de Playstation 5. Ele já não pode mais sonhar pra 2025, 2026. Foi uma mudança bem-vinda, sim. O pessoal até falou no último vídeo, na última resenha. Pô, Lucas, mas mudou pra melhor. Sim, a intenção foi boa. Só que, sabe quando parece que não teve um meio termo? Por exemplo, eu gosto muito de citar o trailer do Days Gone, né? Que foi muito empolgante na época. E o jogo demorou, mas chegou. Não demorou tanto assim. Demorou, mas chegou. A gente não tem mais isso. A gente viu o que vai acontecer em 2024 pro Xbox. Apesar dos jogos, eu não ter me empolgado tanto assim com os jogos, eu acho que o Xbox Game Pass, ele se manteve ali relevante, né? É um serviço que eu gosto muito. Eu até indico. Eu não comprei o Xbox Series X ainda, nem o S, tá? Eu tinha meu Xbox One aqui, o X. Acabei vendendo recentemente pra um... Pra um player casual, não hardcore como a gente. E eu, inclusive, indico o console pra essas pessoas por conta do excelente serviço do Game Pass, com vários jogos. Enfim, ó, compra porque você vai estar bem atendido. Vai poder fazer a sua assinatura, jogar os jogos, diversos jogos. E não gastar tanto, né? Então, eu acho que o Game Pass, ele teve presente ali muitos jogos, ou a maioria deles, Day One, Xbox, Game Pass. Porém, nós não tivemos gameplay, cara. O que que tá acontecendo com a indústria? Galera, cara, parece assim que tá uma tortura. Eu sei que teve a pandemia recentemente, beleza. A gente tá no início de nova geração. Já são o quê? Três anos de nova geração? Vamos supor que o PlayStation 5 vai ter um tempo de vida de sete anos, que é mais ou menos sete, oito anos, o que dura uma geração. Já estamos com três. Saca? E eu acho que a geração... Eu ainda não tenho o Xbox Series X. Eu tenho o PlayStation 5 aqui. Eu acho que o ganho de nova geração, assim, fora alguns detalhes técnicos de gráficos que a gente já sente quando a gente joga um jogo de PlayStation 5, por exemplo, e depois a gente volta pra um jogo de PlayStation 4, 4, barra Xbox One, a gente lembrou, eu tô no PlayStation 4, eu tô no Xbox One. Parece que não, mas já tem essa diferença. O PlayStation 5 aqui, ele é um produto de luxo comparado com o PlayStation 4. O controle, o console, é um silêncio, é fino. Fino, ponto. Eu espero que quando eu encostar as minhas mãos no Xbox Series X, que é o que eu pretendo ter, eu sinta isso também. Aliás, o jogo que vai me fazer comprar esse console, me impor, é o Starfield. É o Starfield. Eu sei que não é pra todos. Eu adoro Fallout. Jogos da Bethesda. Pra mim, o Starfield não tem nada de mais fora o seu tamanho, né? Vai ter alguma coisa de mais quando eu for jogar e perceber que realmente, ó, tudo isso que a gente viu já nos jogos, e os caras tão condensando em um jogo só, como ele executa isso? Se ele executar bem, foi realmente um Fallout do espaço, que é o que eu espero. Pra mim vai tá, ó, show. Foi magnífico ver tudo aquilo do Starfield. Eu não gostei da forma como eles apresentaram todo esse conteúdo vasto do Starfield. Pra mim foi um pouco cansativo. Mas eu gostei do que eu vi. Eu tô com medo de que esse jogo vai ter um pequeno... Tomara que não. Um pequeno downgrade quando ele for lançado. Porque a gente tem alguns visuais, ambientes, planetas, que você fica... Ah, que lindo. Quero... Sabe quando você pega o controle e para um pouquinho pra apreciar tudo isso? Pois é. O outro jogo que vai me fazer comprar um Xbox, né, que iria me fazer fora o Starfield, é o Hellblade. Hellblade 2. Só que assim, galera, dois anos e mais uma cutscene, a gente já sabe que o jogo é lindo, que as expressões faciais vão ser maravilhosas. De fato é um jogo de nova geração, esse sim. Só que a gente esperava um gameplay. Mais uma cutscene. Tudo bem que ela foi renderizada em game, essa cutscene. Mais uma. Aliás, todos os outros jogos, a gente viu praticamente cutscenes. Entendem? Então assim, eu acho, se eu não me engano, é o Clock Tower. O jogo que foi mostrado, que ele empolgou, mas ele não é nada... Você tem que ter um jogo tipo esse que te empolga, no meio de vários triple A's ali, saca? Jogos caríssimos para serem produzidos, jogos que representam um futuro de nova geração. Então, nós temos o Starfield hoje em tamanho e o Hellblade em qualidade técnica, né? Só que não teve o gameplay. Então, cara, eu não, não foi o Xbox Showcase. Esses últimos eventos eu não gosto. Não gostei deles, não gosto do formato, não gosto do que está acontecendo com a indústria. Eu não sei se eu sou dramático, mas... Cara, eu não queria estar falando isso aqui, mas... Eu não sei, cara, eu acho que... 25 anos produzindo o Starfield. Que massa, é um caso à parte, né? Mas aqui 25 anos, se eu for esperar um outro Starfield, talvez eu já vire caveira, velho. Não dá. Então, parece que virou uma tortura produzir jogos. A gente sabe que o nível de exigência está alto, a gente recebeu jogos excelentes, mas os caras precisam encontrar aí... Essa molecada nova precisa se profissionalizar em produzir jogos, fazer jogos, para a gente ter muita gente, um mercado maior ainda de pessoas produzindo jogos. A gente teve recentemente a EA produzindo o Jedi Survivor em três anos. Um jogo legal, massa, excelente. Um jogo massa, vai, legal. Aspectos técnicos, né? Falhou, mas a gente sabe que dá para corrigir, o jogo fica tecnicamente excelente. Então, precisa de mais rapidez, cara. E eu acho que esses showcases, eles precisam trazer um pouco mais de sonho. Além do futuro, que está aqui na frente do seu nariz. É insólite. Só que se abriu a um momento que vai dar, A gente sabe que os jovens e islaç uns personagens. Eu vou tentar colocar isso.